Música Hey Miki, ela recarrega suas energias, suas energias Miki, ela recarrega suas energias, suas energias É em mim que ela recarrega suas energias, suas energias Essa licegia, essa patifaria, essa putaria Eu pintei um quadro como se fosse da vista essa noite Eu te dei papel e caneta, o que você escreveu Não era garrancho, era algo bélico Era algo dialético, era algo dirigível Algo que eu nem mesmo consigo ler, nem ver, nem perceber O que é que tem a intenção daquelas frases Você me disse que santos viraram as costas para mim No dia que eu perdi conselhos Bárbaros, tem medo de si mesmos Nessa guerra são vence É em mim onde você recarrega sua energia Você sabe da minha aura É em mim que você recarrega suas energias Você sabe minhas intenções Eu virei o passado do avesso Foi o futuro que me esperava Ofusquei uma parte do presente Olha só, olha só o que eu vejo do presente Vocês estão ausentes na ponta do iceberg Correm em perigo Vocês estão ausentados do esquema do rap Então pega sua cadeira e senta Observa, observa Faz muito tipo merda, hein? Faz um magia, hein? Faz um magia, hein? Obrigado.